Pantanal, Nobres, Araguaia, Floresta Amazônica, Chapada dos Guimarães. Esses cinco pontos turísticos são os principais de Mato Grosso, locais que podem ser visitados durante o ano todo, inclusive agora nas férias. Para facilitar o acesso dos visitantes, as agências de viagem do Estado criaram um sistema operacional para a realização do turismo diário, é o chamado Day Use. Visitar Chapada dos Guimarães às quartas-feiras. O tour sai da agência às oito horas da manhã, vai de cima ao Parque Nacional, faz a trilha para conhecer a Cachoeira dos Namorados e a Cachoeirinha, retorna para sair do Parque Nacional e vai conhecer o Mirante, que é um ponto geodésico da América do Sul. Depois disso, almoça. Depois do almoço, conhece o centro histórico da cidade, tudo isso acompanhado com guia de turismo. Passear no Pantanal às quintas ou sábados. Sai daqui também na agência, vai até Poconé, depois de Poconé você inicia o safári na Transpantaneira, com fotografias, paradas nas pontes, para observação dos pássaros, observação da fauna e a flora da Pantaneira. Almoço, depois do almoço você faz um passeio de barco de uma hora, uma hora e dez minutos no rio Pichain, para também observação de fauna e flora. E retorna finalzinho do dia com o pôr do sol na Transpantaneira. Desfrutar de nobres às sextas ou domingos. São saídas também aqui da agência, às oito horas da manhã, com destino a Bom Jardim, distrito de Bom Jardim, lá você vai fazer a flutuação na Balneário Estivado, Lagoa Aquário Encantado, descida do rio Salobra, e visita a Lagoa das Araras. E retorna para a agência finalzinho do dia. Destinos turísticos matogrossenses, que podem ser usufruídos durante o ano todo, inclusive nas férias. Quase tudo está incluso no pacote. O transporte, a alimentação, o guia, só não inclui bebida. O restante, tudo que está no descritivo do turismo do dia, está incluso. O turismo diário em Chapada dos Guimarães custa R$ 180,00 por pessoa. No Pantanal, R$ 200,00. E em Nobres, R$ 230,00. Mas há descontos. De zero a dois anos é gratuito. De três a dez anos paga 50%. E a partir de dez anos é integral o valor. O turismo interno de um dia, o chamado Day Use, foi criado há cerca de três anos em Mato Grosso. Reúne cerca de 70 agências de viagem do Estado. Esse foi um pool que a gente fez, um sistema operacional para agências do mercado receptivo. E com isso a gente uniu as nossas forças, colocando um de uma agência, um de outra agência. E se envolveu várias agências. Não foi fácil, mas a gente lutou, porque a gente tem que correr atrás do turismo para fazer o turismo de Mato Grosso acontecer. Então a gente foi, se uniu e hoje está aí. Estamos com há três anos operando o sistema sem problema nenhum. Todas as agências vendem um recibo, o voucher é emitido na hora, o cliente vende. Coisa de três minutos ele efetua uma venda dentro da agência.